Eu queria ser a primeira a achar o cupom dourado Meu pai disse que estava fazendo o possível E colocou as operárias da fábrica dele para procurarem para mim Ele disse que elas estavam fazendo o corpo mole E eu queria o cupom dourado na hora Ele disse que ela não chascava o amendoim há 5 dias Que se dane a fábrica de amendoim do meu pai Por mim, elas podem trabalhar a noite toda O que importa mesmo é que o cupom dourado está dentro de uma das barras de chocolate O meu pai ofereceu o triplo do salário dele para quem achasse o cupom dourado para mim E ele ainda defende aquelas idiotas Meu anjo, elas examinaram mais de 19 mil barras por hora Até aí já foram 769 mil barras Eu disse para ele, se elas não achassem Eu nunca mais ia falar com ele Enfim, acharam